E aí Pão, estamos com uma clássica Bora... Bora dar uma treinada aqui, depois daqui já arranquei a tropa Posso flipar de novo? E aí Eu vou deixar de bocão, velho Deixar uma mina aqui Vai lá que vai pegar a cor, velho O que é ele? Opa! Opa! Capuzque Chuchu Pegou bala? Tchau Cuidado, moço Capão está estourando hoje Vai ficar esperto Tá porra! Quando eu voltar eu vou ficar caindo Jogou muito Jogou muito Jogou bem Blue skill também Eu também fiz... Fiz quatro Fiz cinco Fiz cinco tropinha Tropinha! Bora fazer Bora, bora, bora Rankzinha, hein? Deixa eu ver se dá dano aí pra vocês ouvirem Pá Tá Tá tudo de boa Bora, bora Live Já tá, né? Só fazer uma coisinha Tomar coragem Mentira Mentira Ah, pam Eu boto aqui uma arma na... Uma skin pra mostrar no love Porque... Tropa Eu tô aqui vendo Mas porque a Karina tá precisando muito nesse... É, vento Hum Eu não me levo direito Mas eu acho que era A mesma coisa Só que a diferença Do... Do Halloween passado O Halloween de hoje Era que O toque que você Resgatava Não era esse aí O de hoje Deixa eu ver se eu me lembro aqui agora Que eu não tô... Ah! É o martelinho Do morcego O que ele resgatava antes Era o... Caralho Ah! Eram as balinhas Tinha um amarelo e outro azul Azul era rara Tipo, azul valia um bom Azul era rara E como a Azul era rara Ela... 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 Ela valia mais Era tipo assim Abóbora Essa abóbora Aqui ó Vou fazer isso Essa aqui Ela é rara Até hoje eu não sei O que eu vou pegar ela Obtenta ouvido essa abóbora Que só falta essa abóbora Vou pegar essa E a varinha Ahn... Agora a mágica É o que falta E... Tropa Não sei como Até agora eu não sei Eu tô vendo Eu tô vendo aí Vê se eu consigo Mas... Deixa eu ver talvez a roupa Essa blusa Essa bolsa Fui recarregada do... No mês... Do... Do roloinho passado Aí... Era a mais rara É... Deixa eu botar aqui uma... Quero botar uma A Cadê essa? Já passou a escar Tá tentando botar a dor Eu vou botar escar mesmo E aí galera É... Bora E era massa no tempo que Era só você resgatava E pegava e resgatava só Aí... O Paco... O... Essa... Quer ver se é Raquel Aí galera O mar é muito grande Como eu falo? Como eu falo? Era muito grande É... Muita coisa Você resgatava Você resgatava uma prancha Deixa eu mostrar aqui a prancha Deixa eu botar aqui a prancha Deixa eu botar aqui a prancha Pra vocês verem Acho que eu tô nessa conta aqui Que não tem conta Alguma paradinha aí Prancha Não é essa Não é essa É do Halloween Acho que eu não tenho Não trova Tenho não Mas quando eu vou... Tô vendo Então agora a prancha Tem que... É... Mas a blusa... A bolsa eu tenho Não sei se vocês deram pra vocês verem Mas a prancha é parecida com a bolsa Dois paraquedas Dois paraquedas Dois paraquedas Dois paraquedas Tá vendo? Dois paraquedas Mochila 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 aqui ó Mochila aqui Deu com essa aqui ó Agora comparado a essa aqui E... Ah ó De ruim deu essa De boa deu essa Nessa aqui De ruim deu essa De boa deu essa Fazer o que né Mas essa aqui não foi data não rapaziê Essa aqui ó Que eu tô usando Ela foi... Como é que eu falo tropa? Ela foi recarga Foi... Ela foi recarga Se eu carregava com diamante E pegava ele Só não peguei porque Eu jogava muito Eu fui começando a botar diamante agora Mentira É muito mais que Eu vou jogar agora Uma ranquezinha Deixa eu ver se foi ranqueada Uma... Hackeada Opa 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 É muito macio Uma longa história Pra te ver Se foi uma ranquezinha Opa O Angelical É não É elegante É elegante É elegante Essa porra de cima É elegante Essa porra de cima Oh 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 Cacidas Ah Tô muito alerta Hmm Acabou Deixa eu ver se encerrando aqui mesmo Eu vou cair Eu vou cair um só Dois Três Quatro Três Quatro Três Três Cacadas Tô Não Cacadas Tô 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 Eu buguei Eu buguei o site O site O site Esse cara ia cair lá na Porra Na culpa da porra Ai também não caiu aqui em cima não Ah Tropo Perdiu tempo no Vou pegar essa mascarazinha aqui e já dou um mostro. Já dou um mostro para a máscara. Espera um pouquinho. Já gastei muita caixa com umas máscaras dessas, papai. E eu já ganhei de graça, filho. Ai! Mas eu ganho essa máscara tropando. Irregularmente. Não sei como bugão, mas bugão servido. Eu não sei. Toma. Mad bugão. Eu posso segurar ele lá. Mas eu acho que não é uma boa ideia. Porque... Eu só vou dar uma tela aqui que eu estou sem coleta e sem gelo. Mas... Ah! Toda está de boa. Eu estou de flash. Eu não vou puxar de bocão. Nem que a safepegue, nem que eu morro... Eu não vou puxar de bocão. Mas galera... Continua. Inscreva. Oi!